Ai, ai, Brasil de Brasileiros, tava aqui gravando um vídeo anterior a esse, agora eu vim aqui pra gravar esse vídeo, querida. Já vai deixando aí o like no vídeo, inscrevendo no canal se vocês não forem inscritos ou inscritos. Gente, sabe uma coisa na minha vida? Sempre que eu estou debaixo do chuveiro, eu começo a pensar, a refletir nas minhas coisas. Quando eu tô deitada, não, mas quando eu tô ali no chuveiro, eu começo a refletir sobre a minha vida, sabe? Aí, gente, eu sempre amei leite. Não, não é o dos homens, não. Não, calma. É o leite da vaca, que sai da teta da vaca, gente. Aí, né, sempre amei. Nossa, fui criada também tomando leite da vaca, porque minha família tinha sítio, etc e tal. E sempre amei leite. Mas, em 2015, 3 de março de 2015, eu comecei uma dieta, né, com o que eu estou até hoje. Consegui emagrecer o que eu queria, dei uma engordadinha e já voltei de novo pra dieta. Aí, de por alguma forma, na minha vida, em 2015, eu tinha 25 anos. 25 anos eu tinha, né? Aí, antes disso, o leite não me fazia mal, mas depois começou a me fazer, né, começou a me fazer. Aí, pensei assim, gente... Quando eu comecei a dieta? Comecei a dieta e o leite começou a me fazer mal, mas eu gostava de tomar leite, gente. Aí, né, pensei assim, poxa vida, como assim me fazer mal? Gente, começou a me dar muitas cólicas, mas é cólica, cólica, muita cólica de passar muito, muito mal mesmo. Eu tenho a sensação que deve ser igual as mulheres, quando estão prestes ali a menstruar. São as mesmas cólicas. Eu passo muito, muito mal de rolar na cama. Muito, muito mal. E como eu sou sozinha, gente, comecei a ficar com um pouco de medo dessas cólicas, assim, horrorosas, desse jeito, entendeu? Que eu já acordei, assim, várias vezes, assim, rolando na cama com muita cólica, muita cólica, 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 muita cólica mesmo. E daí, eu penso assim... Vou morrer. Acabou pra mim. Quem vai me ajudar? Gente, sozinha, porque eu moro sozinha. Quem vai me ajudar com cólica, tendo cólica, assim, desse jeito? Gente, já teve situações de eu não dar conta de sair da cama passando muito mal com cólica. Cólica, muita cólica, muita cólica mesmo. Gente, tô reforçando, assim, falando pra vocês, porque é muita cólica, muita dor tendo cólica. Aí, né, fui vendo a minha alimentação. Nessa época, eu já tinha acompanhamento de uma nutricionista, a Letícia, pelo SUS, e eu não pagava nada. Só que era bem simplesinha, viu, gente? Aí, como eu falei pra vocês que eu estava no início da minha dieta, eu estava controlando as coisas que eu comia por eu mesma. Então, eu sabia de tudo ali, né? Aí, fui vendo que eu tava comendo, né? Eu tava, como eu tava substituindo os alimentos, então eu comia bastante batata doce com repolho, né? Porque me dava bastante fraqueza, porque eu ficava sem comer os outros alimentos. E a batata doce e o repolho me ajudavam, me davam energia, né? Aí, tirei. Aí, já vi que eu melhorava. Aí, gente, aí, né, eu já vi que era gases, que isso era gases. Gente, os gases ficavam presos dentro de mim, eu não conseguia soltar. Aí, eu passava muito mal, e daí cheguei na nutricionista um dia e falei assim, olha, tem uma coisa pra te falar, Letícia. Eu estou passando muito mal com gases, muito mal. Ela falou assim, Fiora, isso é gases, isso é gases. Quando te der isso, que eu falava pra ela, que me dava muita cólica, eu passava muito mal, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, ela falou assim pra mim, quando te der isso, você morna um pouquinho de água e toma, tá? Porque a água morna ajuda a controlar os gases, né? Gente, e aí, me dava isso de novo, aí eu já tinha tirado a batata doce e o repolho, mas continuava me dando isso, né? Aí, eu fiz novas pesquisas. O que eu achei? A cebola e a cebolinha, gente, mas a cebola, também dá gases. Aí, também tirei a cebola. Isso dá, gente? Dá gases. A cebola também dá gases, né? E eu ainda continuava passando mal com essas cólicas, né? E, gente, nem aquele remedinho tava dando conta mais de mim. Aquele, assim, flu viral, essas coisas, assim, não tava dando conta mais, né? E eu comecei a ter isso junto com a dieta, gente. Junto quando eu comecei a fazer dieta. Aí, pensei assim, puxa vida, eu não tô comendo mais praticamente mais nada. O que que ainda continua me dando essas cólicas? Como que eu tô passando mal, assim, desse jeito, né? E eu não queria acreditar que era o leite. Não queria acreditar, né? Porque eu amava leite. Tomava um litro de leite por dia, gente. É normal pra mim. Era normal pra mim, né? Aí, pensei assim, puxa vida, será que é o leite? Aí, depois, via alguns comentários de seguidoras, também, falando pra mim, né? Que era leite, talvez seja o leite, o leite, né? Aí, fiquei assim, pensando, puxa, pode ser o leite. Aí, fiz várias tentativas. O leite em pó, foi o leite desnatado, aquele... O leite sem lactose, leite de soja, um monte de leite. E, gente, sempre me faz passar mal com gases. Gases cólica, os gases viram uma cólica dentro de mim, assim, que eu não dou conta, gente. Quase não consigo nem conversar. Nossa, passo muito mal. É uma coisa de louco, passo muito mal, gente. Aí, pensei assim, nenhum... Nem tinha... O leite, assim, nenhuma outra substituição de nenhum outro leite deu certo comigo, gente. Aí, pensei assim, não. Eu não aguento mais ter cólica. Não aguento mais essas cólicas. Vou fazer uma coisa. Vou cortar o leite da minha vida, definitivamente. Cortei, gente, cortei. Não é nesse ano de 2021, não. Porque esse ano de 2021, lá em janeiro, tirei arroz, depois salsicha e agora parei de comer bolo. Não, o leite já parei de tomar, ó, faz tempo, já faz tempo, 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 tempo. Que eu parei com leite porque eu não tava mais aguentando mais tomar leite, né? E passar, assim, mal desse jeito, né? E aí, eu fico preocupada, né, gente? Porque você mora sozinha e você passa mal, como é que você vai fazer? Aí, né, aí eu estava no chuveiro e aí cortei o leite. No começo, foi difícil, como tudo na vida da gente, né? No começo foi difícil, mas hoje em dia não, né? Porque eu era acostumada sempre a tomar leite com tudo. O leite me dava um up, assim, porque eu gostava, né? Aí, gente, agora, né, já passou todo esse tempo, E eu, no banheiro, ali, pra tomar banho, comecei, assim, a pensar, Puxa vida, é mesmo, né? Quanto tempo faz que eu não tive mais cólicas, que eu não passei mal, assim, desse jeito? Gente, então, era o leite, o leite! E comigo, no meu caso, nenhum outro tido, nenhuma outra substituição de leite adiantou. Não, comigo só resolveu cortar o leite. Gente, e é incrível! Porque, no meu caso, ó, iogurte, eu tomo, não passo mal com iogurte. Queijo, eu como queijo, não passo mal com iogurte, Mas, no meu caso, é especificamente o leite que me faz mal. Então, eu cortei o leite da minha vida, gente. Gente, tá bom? E daí, o leite também me deixava inchada, gente. Eu tenho uns problemas de inchaço, E eu percebia que sempre que eu tomava leite, eu ficava inchado. Mas, o queijo, o queijo também faz isso comigo, gente. Quando eu como o queijo, eu fico mais inchada. Acho que é leite. Leite do leite do geral faz o queijo. Aí, deixa a gente inchada, gente. Então, é isso. Mas, o queijo, eu ainda gosto. E não me faz mal. Mas, aí, eu queria vir aqui falar isso aqui pra vocês. Consegui sanar as cólicas, acabar com as cólicas, Cortando definitivamente leite da minha alimentação. E nunca mais, até hoje, voltei a ter cólicas. Gente, pode ser que eu termine aqui de gravar esse vídeo, E de noite eu vá deitar e me dê cólica. Cólica, né? Pode ser, né? Mas, que a gente não sabe o dia da manhã. Mas, até hoje, nunca mais eu tive cólica. Nunca mais eu tive esses problemas assim, gente. Que, no meu caso, era o leite mesmo que me fazia muito mal. Então, se você tem aí problemas aí de ter muitas cólicas, Você tem o nível que eu tinha de passar muito mal. Pensa aí pra você ver se não é o leite. Talvez seja o leite que está te fazendo mal. Então, como é uma dica muito boa, Se deu certo comigo cortar o leite da minha alimentação, Talvez possa dar certo aí com você, viu? Então, é isso, gente. Cortando o leite da minha alimentação, Minha vida fluiu um pouco, literalmente. Eu nunca mais tive cólica. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Fica aqui a dica e uma experiência aí pra vocês. Deixem um like no vídeo. Se inscrevam no canal. Se vocês não forem inscritos, não é inscrito. Um beijão, gente. Fiquem com Deus. E até o meu próximo vídeo. Bom domingo pra vocês.